E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamesMS Hoje eu vou estar trazendo para vocês então, um passo a passo de como você vai configurar A questão da pressão do pneu em qualquer pista que você for correr aí pelo mundo do F1 virtual afora Beleza? Você vai sair daqui hoje, sabendo fazer a pressão do seu pneu em qualquer pista possível Pois eu vou te dar um passo a passo claro e de um jeito bem simples Para você entender principalmente essa parte do setup que pesa em qualquer pista que você for E você que é claro, é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comente também Esse conteúdo aqui é bacana para você, você gosta de aprender a base do setup Então aqui você aprende todo dia alguma coisa nova, óbvio que tem vídeo de dica, tem campeonato aqui também para você Se divertir junto com a gente E claro, não esqueça de me seguir nas redes sociais, tem tudo na descrição do vídeo Também passar pelos nossos patrocinadores, né? Equipe CRT, o Instagram está aí na descrição Juntamente com o contato da JK Streaming TV Contato da Kellen também, por apenas 30 reais Você tem acesso a canal de esporte, série, filme Vale muito a pena você falar com ela também por um preço e um camarada, né? Então vamos lá Primeiro, gente Antes de você aprender a mexer no setup da questão da pressão do pneu É necessário que você saiba qual é o pneu que mais gasta na pista que você irá fazer isso, tá? Então como é que eu sei, Queiroz? Qual é o pneu que mais gasta na pista? Primeira coisa Você vai botar o seu setup e você vai botar a pressão do pneu igual, tá? Igual Por exemplo, ah, Queiroz, vou testar com tudo seco Vou testar com três cliques Vou testar, enfim Você que vai decidir E aí você que vai colocar a mesma pressão na frente e atrás E vai dar umas seis, sete voltas E ver qual é o pneu que mais tem desgaste na pista, né? Se é o pneu dianteiro, se é o pneu traseiro Ponto Beleza? Descobriu qual é o pneu que mais gasta? Agora nós vamos para o tutorial, tá? Se o pneu que mais sofre na pista Por exemplo, Japão é uma pista onde o pneu dianteiro é o que se desgasta mais, tá? Então, se o pneu dianteiro, ele é o que desgasta mais Você não pode dar, em hipótese alguma Mais pressão para esse pneu, tá? Ai, Queiroz, eu gosto de correr com oito cliques de pressão Se você gosta de correr com oito cliques de pressão, meu filho, você tem que ter noção de uma coisa O pneu, ele vai tender a pegar mais temperatura, né? Eu, por exemplo Tá aí, ó Um conteúdo pago que eu vou dar de graça para vocês agora Quando a pista está na situação seca Eu não utilizo mais do que cinco cliques Não O pessoal fala, né? Pô, Queiroz, mas aí Aí também, Queiroz, se desgasta muito o pneu, né? Ai, Queiroz, tu, meu irmão O pneu não superaquecendo A questão do desgaste é uma variável Que vai para o segundo plano Tá? O interessante é Óbvio, nesse jogo aqui é interessante você sempre estar com o pneu novo Tá? Mas quando você está numa situação de largada, por exemplo, né? Dez voltas ali A questão da diferença do desgaste é muito pequena Seria o quê? Um, dois, três por cento no máximo Então acaba que você tendo a pressão no pneu equilibrada Essa diferença do desgaste, ela não é sentida E mesmo a situação de pneu, ou bem parecida Mas agora é óbvio, né? Você pode inventar a roda na pressão do pneu aqui e fazer mágica Mas todo mundo para e bota o macio novo Tu tá com um pneu branco gasto Não tem como tu fazer nada, né? Mas quando você tá ali Dezesseis, quinze voltas com o mesmo pneu E tem uma pressão de pneu mais reduzida Menor E aí estão com a situação de pneu parecido Quem tiver com a temperatura mais amena Mais tranquila Vai efetivamente ter mais ritmo Então, olha a dica Eu não uso mais do que cinco cliques Não sei Independente da pista É do Bahrein a Abu Dhabi Eu não mexo nunca nesse meu padrão É de zero cliques a cinco Que seria de 22.0 a 22.5 E de 20.0 até 20.5 Eu utilizo sim Tem até meus alunos aí Meus mentorandos Lembrando que tem meus setups aí na descrição do vídeo Setups premium E aí você tem meu acompanhamento durante o F23 todo E eles são testemunha Nunca vai ter numa lista minha de setups Uma configuração de pressão do pneu Maior do que cinco cliques Não sei o que acabou Então, presta atenção Pneu dianteiro Agora é que é o truque Pneu dianteiro gastou mais Queiroz Você vai dar pressão nos pneus Igual Se o pneu dianteiro Gasta mais Você vai dar pressão no pneu Igual Então, por exemplo Queiroz Eu uso dois cliques na traseira No Japão Tu vai dar dois cliques na dianteira Acabou-se Queiroz Essa pista aqui eu uso quatro na frente Então eu tenho que usar quatro atrás Quatro na frente Quatro atrás Isso quando o pneu dianteiro desgastar mais Queiroz Pneu traseiro tá gastando mais nessa pista O que é que eu passo? Quando o pneu traseiro desgastar mais Que o pneu dianteiro Você vai dar mais pressão na frente Do que atrás Simples assim Nunca em hipótese alguma Você irá fazer isso daqui Seca atrás Quatro na frente Porque isso aqui Irá desequilibrar O seu carro Tá? Eu não faço Eu não faço A minha diferença de pressão do pneu De um pra outro É dois no máximo Tá? Ou um Ou igual E sempre variando Entre vinte e dois Na verdade né? Entre zero cliques seco Ou Cinco cliques No máximo Estourando Eu sou um cara Eu consumo muito pneu Então acaba que se eu gasto o pneu E ainda Dou temperatura a ele Eu vou ter muita dificuldade na corrida Cara Meu ritmo vai durar três, quatro voltas Acho que da quinta volta vai ser um calvário Então para evitar Que eu tenha Dois agravantes A minha pressão do pneu É sempre muito reduzida E eu tenho certeza Que se você tem dúvida Com questão De pressão do pneu Esse vídeo aqui É esclarecedor De novo Pista onde o pneu dianteiro Gasta mais que o traseiro De zero a cinco cliques E a pressão do pneu igual Uma pressão do pneu traseiro Ou não no dianteiro Treino no dianteiro Treino no traseiro Cinco no traseiro Cinco no dianteiro Acabou-se Isso é quando a pista Desgastar mais o pneu dianteiro Quando for o contrário Quando a pista Consumir mais o pneu traseiro Você vai colocar Dois cliques a mais Ou um a mais Depende da sua pilotagem É interessante você Se conhecer Eu já sei que eu consumo muito pneu Eu boto temperatura no pneu naturalmente Então para mim é interessante Sempre manter uma pressão do pneu reduzida Tá De novo Zero A cinco cliques Pista onde desgasta mais o traseiro Ou dois a mais no dianteiro Ou um a mais no dianteiro Porque você não quer ter um carro Em que ele já desgasta mais a traseira E tu vai ainda Dar mais pressão na traseira Filho Se tu fizer isso A chance de tu não terminar a corrida É muito grande O carro ele vai estar Extremamente traseiro Muito traseiro mesmo Fora gasto O pneu tá quente Delícia né Aí dá pra andar Que é uma maravilha O carro não vai sair Nenhuma hora de traseira né Tu vai dar o volante assim Ele vai ficar Irmão Não faça isso Suicídio né Aí você quer Aí você quer se acabar Então gente É só seguir Esse passo a passo E ser feliz E quando for pra chuva Queiroz Quando for pra chuva Aí quando eu for pra chuva Eu coloco Ou seis Cliques Seis a oito cliques Depende mesmo Aí da situação De pista E na chuva Geralmente eu utilizo A pressão do pneu Igual Tanto na frente Como na parte De trás Beleza Eu duvido Que você já tenha visto Um vídeo tão completo Como esse no YouTube Então por favor Vim de graça Desse daqui Um conteúdo que eu poderia Tá muito bem cobrando Não faça Faça o mínimo né Deixe seu like Se inscreva no canal Comente O que você acha Do tipo de conteúdo Não esqueça de acompanhar As lives Sempre muito divertidas Com mim Com Cauê Tem muita gente nova Chegando também Para as transmissões Agora da CBF1 Então não esqueça De ficar com a gente Me segue lá Nas redes sociais Tem todos os cortes Lá no meu Instagram As voltas rápidas Que eu posto aqui no canal Lá é só a volta rápida Não tem setup Tem nada É só a volta Você que curte Ver só a hot lap Tá lá também Me segue aí No Instagram No Facebook Na Twitch Tem tudo aí Na descrição do vídeo É só que vai mostrar mais aí E fazer a sua festa E eu acredito Que você tenha Gostado bastante Desse vídeo hoje E que você nunca mais Tenha dificuldade Para saber a pressão Do pneu De cada pista Beleza gente Forte abraço Do Queiroz Cuide-se bem Fui